E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Ruan Gamer e eu vou jogar Plurals Fusion. Esse jogo tem em celular Android, tem também iOS e agora também no PC. Tem para PS4, se não me engano para Xbox One também, não é isso produção? É isso? Bom, então vamos jogar. Essa é uma versão para demonstração, adquire o jogo para acessar todo o conteúdo e recursos online. Bom, eu não tenho dinheiro, então eu vou jogar na versão grátis. Pobre é fogo, ser pobre é fogo. Vamos pilotar? Vamos lá? Se inscreva no meu canal, deixe o seu like, o seu comentário. Não esqueça de compartilhar no Facebook com os seus amigos. Vamos lá. Aqui tem modo carreira, tem central de vistas, tem torneios, multijogador, equipe, motos, piloto, e eu passo você quer isso. Placares de líderes, estatísticas. Eu vou ficar no modo carreira mesmo. Vamos lá? Oh, modo carreira, pô. Eventos de demonstração. Nossa, tem muitos eventos aqui, pode dizer o contrário, mas vou aqui. Vamos lá. Iniciante, vamos treinar. Programa de treinamento 1. Aprenda algumas técnicas, técnicas de iniciante. Vamos lá. E calma. Vamos lá. Bom, vamos lá então. Vamos lá. Vamos lá para a edição. Quer frear? Ah, tá bom. Esse é o ponto de ponteiro. Eu vou tentar de novo para retornar o ponto de ponteiro a qualquer maneira. Acelerar. Ah, tá bom. Uhul! Ah, Mauro! Rush. Rush, desbloqueada. Continua lá. Vamos lá. Ih, cara. Terminou. Resultado. Vamos ver resultados. Programa de treinamento 1 concluído. Nível 1. Nível. 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 Eu falei nível. Vamos lá. Vamos continuar. Turbinas da morte. Turbinas da morte? Ô, cavalo! Vamos lá então. Turbinas da morte. Ou está com as turbinas ou contra elas. Você vem nessa pista para ganhar bronze. Turbinas da morte. Ah, que droga, velho. Que droga, que droga. Ó, como é que o cara fica? O cara fica... Então, sai daí, pô. Ah, e agora? Que comédia, mano. Que comédia, mano. Que comédia agora, hein? Tem um chapado... Que comédia Now... Mas como é que eu levanto esse cara? Cavalo, que jogo mais... Onde vai pra eu voltar agora? Ahhh, cavalo. Ah, vou sair da pista, cara. O cara caiu ali, o cara tá igual uma lombriga. Já tá de novo. Pô, o cara tá igual uma lombriga ali no chão, pô. Brincadeira, mano. Onde ele tá agora? Ó, caramba. Caraca, mano. Jogo da hora, da hora, da hora. Manio, manio, manio. Caraca! Não, não. Ah, mano. Pô, ele tinha que remover aqui, cara. Aí o cara fica igual uma lombriga aqui. Tá bom, vamos sair da pista e começar tudo de novo. Caraca, aquele jogo maneiro, cara. Tá, vai, vai, vai. Caraca, o bicho deu um pulão ali, cara. Pô, maneiro. Gostei, gostei. O negócio é que você tem que pegar a manha, cara. Pesca, pô. Ok, vamos lá. Não! Ai, ai. A gente é outro. Ai. Ah, uma coisa mais chata. É que, pô, não tem tipo um negócio pra você viver aqui. Se eu ver que, se eu apertava um botão, não tem, cara. Eu tenho que parar tudo, voltar tudo de novo. assim fica chato pra caramba não tem como pular não não, vamos a última vez lá vamos a última vez lá, agora vai dar certo e a gente pula pra outra pista mas é bem bacana o jogo o negócio é o controle aqui não caia, não caia senta ai cara o cara fica em pé na moto também não isso garoto vai não uau que droga mano vai pegar a moto pega a moto acho que dá cara vai pegar a moto aqui e um botão, e um botão faz isso ah mano, lixo ta igual um fantoche também se não toda hora eu vou morrer naquela e outra moto? não tem certeza fábrica fusion nada acontece até que alguma coisa se morra venha essa pista e ganha não falei nada caraca o cavalo não e agora? que droga mano como jogar? qual é? não aqui me ensina porcaria de novo mas eu gostei mais da outra que a outra é bem legal ah porra oi 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 desastrosa a pressão por essa foi por um fio vem essa pista e para que a bronze estou passando vergonha aqui vergonha agora eu vou jogar na moto oi oi vizinhos devem refraitar de entrar no sistema de pipa para retirar objetos perdidos ah... não não, cara pega! volta para moto Que droga mano E como é que eu posso voltar aqui? Vou pegar a moto Não tem como Fala sério Fala sério Fala sério Fala sério Vou jogar aqui Apesar que aqui é Para iniciante né mano, mais fácil Vamos aqui no pantano Só para ver como é que é Lembrando que estou jogando na versão Grátis Não, versão demo De teste Aí sim Aí sim Morre aí, morre vai Morre afogado aí Pô Saco Minha que me idiota Não, eu que estou controlando Minha que sou idiota Vamos conseguir Cara Eu estou certo nenhuma 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 Porra Que chave Que chave Vamos lá Eu sou um burro para caramba Burro para caramba também Vai 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 Lua Vai Lua Deixa eu só pegar uma daqui Vai Lua Vai Lua Vai Lua Rua Muita raiva Que estou ficando agora Tô ficando com muita raiva nesse jogo Tô ficando com muita raiva nesse jogo Tô ficando com muita raiva nesse jogo Ah, tá certo Vai, vamos no iniciante Miau Vamos lá Eu tô querendo também Botar o pé na frente do burro Não, não querendo Ah, tanto faz Porra Porra Vai 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 Ai, cara Que saco Jogo chato Tô Tem que voltar toda hora Que bosta Ah, vou ir com calma Eu tô ir com calma Tô ir com calma Tch 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 Vai isso, levanta, levanta Levanta velho, vai pegar a moto lá Não quero ficar toda hora reiniciando isso Ah que lixo cara, que lixo Muito lixo mesmo, é a última vez que eu jogo agora É a última vez cara Devagar, devagar Devagarzinho Dei cagada mano Aquela foi cagada O cara no centro, tinha que sentar O cara fica... Isso, mete a cara isso Muito bem Parabéns Sai daí também Tem que ter um modo aqui na moral Tem que ter um jeito Vai Você voltar Ele vê, sei lá O boneco Ele não Vai 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 dando cambalhão Isso ai cara Isso mesmo Vai, vai, isso Isso, dá cambalhota Aí chega lá e se joga com os bichos Eu vou te tiro bichos de boneco Eu prometo agora Eu prometo agora, pessoal É a última Ah, tá bom Quero nem saber o negócio de moto não Saco mano É a última vez Eles tão perdendo tempo aqui Não caia Cara, isso é jeito Tem que ter jeito Eu sou um sem jeito Eu tenho certeza Ninguém fez isso Ninguém fez isso Ninguém Olha lá, o cara tá trinzando com uma rocha Até com uma pedra Galera Vou ficando por aqui Muito obrigado pela sua companhia Obrigado pela sua audiência Se inscreva no meu canal Deixe seu like e seu comentário Isso ajuda na divulgação do vídeo Tentei fazer uma gameplay Realmente não consegui Mas eu vou treinar bastante Pra jogar esse jogo chato Valeu galera Pô O cara fica lá trinzando Em pedra